Esquecer eu não consigo os massacres de Kifangondo. Ali morreram, camaradas, ali morreram, angolanos, ali morreram, camaradas. Música Música Os bárbaros continuam com o massacre, violando, torturando crianças. Esses lacaios foram pagos por dólares americanos. Esses judas terão de ser judas. Esses lacaios foram pagos por dólares americanos. Esses judas terão de ser judas. Pelo povo, pelo povo, não esquecer Kifangondo. Pelo povo, chegou a hora da justiça. Pelo povo, pelo povo, o povo não esqueceu Kifangondo. O povo não esqueceu Kifangondo. O povo não esqueceu Kifangondo. Pelo povo, pelo povo, pelo povo, pelo povo. Pelo povo, pelo povo, pelo povo. Pelo povo, pelo povo. Pelo povo, pelo povo. Pelo voto. Pelo povo, pelo povo, pelo Alexandre. O que é isso?